Uma boa tarde a todos, boa tarde Sr. Presidente, boa tarde a todos os vereadores e a todos que acompanham mais essa sessão. Eu peço para que a TV Câmara coloque a primeira imagem, por favor. Bom pessoal, esse animalzinho, eu tenho que falar que é um cavalinho porque ele é muito pequeno mesmo, muito pequeno. Pode voltar para mim agora, TV Câmara, por favor. Bom pessoal, esse cavalinho ele estava em uma carroça e vale lembrar que nós temos aqui no nosso município a lei número 6.795 de 2016, que é a lei que dispõe sobre a circulação de veículos de tração animal em vias públicas aqui no município de Bauru e também tem a lei número 7.055 de 2018, que proíbe a criação de animais de grande porte dentro do perímetro urbano de Bauru. E não era só essa situação. Na carroça, haviam três indivíduos e em alguns momentos, durante a trajetória que eu fui acompanhando essa carroça da Nações Unidas até lá o Parque Bauru, Parque Nova Bauru, eles estavam dando murro na cara desse cavalo, dando paulada nesse cavalo, judiando demais. Até então, estava acompanhando, entrei em contato com a Polícia Militar, que eu já quero agradecer, o cabo PM Gabriel e o soldado que está marcado aqui. Deixa eu só pegar o nome do soldado aqui, já vou passar para vocês também que eu preciso agradecer a ele. A Polícia Militar chegou no local, abordou esses indivíduos, entrei em contato com o Centro de Zoonoses, que eu também tenho que agradecer todos que rapidamente agiram diante desse fato, recolheram o animal. A ocorrência foi apresentada aqui na Delegacia de Polícia, foi apresentada aí para o doutor Frederico, e que é lógico que o indivíduo aí pague por essa situação, mas eu tenho que ressaltar que essa ação foi feita ali preocupado com o animal. E é lógico que nós temos a lei municipal aqui, então, aqui, o soldado PM Aguilhar. Tá bom? Então, eu quero agradecer o cabo PM Gabriel, que além de policial militar, é médico veterinário, e o soldado PM Aguilhar, diante dessa situação aqui no nosso município, sabemos das dificuldades, mas quando se deparar com situação assim, faça denúncia. A gente sabe que há uma burocracia por trás de tudo isso, mas a gente vai lutar para que as mudanças aí aconteçam. Então, pode colocar a próxima foto, por favor, TV Câmara? Lá ao fundo está o cabo PM Gabriel, a situação ali do cavalo, atrelado aí à carroça. A próxima foto. E esse foi o momento da chegada aí da Polícia Militar, que mais uma vez eu agradeço aí pelo atendimento tão ágil que foi. TV Câmara, a próxima imagem, por favor. Bom, pessoal, essa foi o atendimento do órgão de trânsito do nosso município, que foi... Pode voltar para mim, TV Câmara? Obrigado. Que foi a implantação de duas lombadas ali na rua Antônio da Silva Souto, na Vila Pacífico. Esse era um pedido já antigo, de 2017, dos moradores ali daquela região, por conta do risco de acidentes ali naquele local, da exposição, ou melhor, dos atropelamentos que já estavam acontecendo, dos animais ali que alguns moradores cuidam. E os moradores também fazem caminhada próximo a essa rua e os veículos estavam passando ali em alta velocidade. Então, esse foi um pedido da Andréa e da Pathy, que são moradoras ali daquela região, que já haviam feito esse pedido aí antigamente, eu apenas cheguei para reiterar e para expor mais a fundo a situação ali, o risco, né? Voltado aí para as pessoas e para os animais. A próxima imagem, por favor. Parque Jaraguá. Hoje eu estive lá novamente. O bairro está abandonado, não é só esse bairro, tem outros casos aí que, ao longo aí das... Das sessões, vou estar expondo aqui. Pode voltar para mim, TV Câmara. É Rua Pedro Álvares Mancera, quadra 1 no Parque Jaraguá. Eu até sentei lá na rua, né? Porque o buraco estava tão fundo. E eu sentei lá porque essa é a situação que os moradores estão sentados, aguardando uma resposta do órgão responsável. Eles não estão tendo. E, além de tudo, tem o buraco que coloca em risco o trânsito, mas não tem sinalização. Pelo menos, sinalize lá a situação da rua, porque a noite não tem visão para os motoristas. Coloca a próxima foto, por favor. Recebi aqui na semana passada, esse é o vereador Abelardo, lá da cidade de Botucatu. Pode voltar para mim? Foi o vereador mais votado aí, né? Da última legislatura. E estávamos conversando aí sobre vários projetos que funcionam lá em Botucatu. E que serão projetos de grande importância aqui na nossa cidade. Então, foi um bate-papo bem produtivo. Já é a segunda vez que ele vem aqui até essa casa, veio para conhecer também. Então, quero mandar um abraço aí para o vereador Abelardo. E agradecê-lo, né? Pela troca de experiência. Ele que já está aí como vereador, não é o primeiro mandato. Então, foi uma troca de experiência bem bacana. Deu para aprender muita coisa, como eu já venho aprendendo diariamente aqui nessa Casa de Leis. A próxima imagem, por favor. Olha isso daí, pessoal. Também Parque de Araguá. Eu tive que entrar dentro desse buraco aí, porque não tem sinalização. Os moradores que sinalizaram, colocaram lá um pedaço de pau, colocaram uma camiseta branca lá, rasgada lá, para estar sinalizando. E o risco é muito grande. Entrei em contato... Pode voltar para mim, TV Câmara? Entrei em contato com o órgão responsável pela sinalização viária, para que vá até lá. E sinalize até que o Departamento de Água e Esgoto vá até lá para fazer o reparo desse local. Bom, pessoal, tinha mais coisas aqui para falar, mas já está de bom tamanho. E um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe. O que я digo, é que eu sei! E ali, alguns grandes braços da série... E um grande abraço a todos... Obrigado.